Graças e paz amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo E hoje temos aqui o que eu acho dessa Bíblia aqui de estudo Lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil A Bíblia de Estudo Conselheira Acolhimento, Reflexão e Graça Tá aí, temos aí um lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil, muito bonita Capa verde O texto bíblico, ele vem com letras pretas normalmente E os comentários, totalmente verde, que bacana Olha só, quando eu pego uma Bíblia de Estudo Eu gosto de olhar logo Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1 Para mim tem uma noção do que ele vai comentar, se tem muitas notas de estudo E essa Bíblia é interessante, porque ela tem mais de 8 mil notas de estudo De estudos e mais de 300 quadros, boxes, artigos por dentro dela, da Bíblia Toda essa Bíblia é muito interessante Foram cerca de 14 anos um grupo de psicólogos e psiquiatras cristãos Se dedicaram a utilizar seus olhos e ouvidos treinados no contato diário com seus pacientes Para ler e comentar o texto da Bíblia Ou seja, todos os comentários são, pelo menos a sua maioria, a maior parte São comentários voltados para uma área de cura Uma área terapêutica, um olhar voltado para as emoções Então ela tem essa pegada Não dizendo que questões teológicas não sejam abordadas Como sotriologia, armarteologia e outras doutrinas básicas da Bíblia Mas onde o texto do Bíblia permite, eles procuram dar este enfoque No sentido de uma análise de cura Um olhar de um psicólogo cristão, de um psiquiatra cristão Perfeito? Então eu vou mostrar para você aqui Vou tentar aproximar aqui da câmera Olha só, Gênesis capítulo 1 Olha só como começa Depois você pausa o vídeo E dá uma olhadinha Temos esse box Vem o texto bíblico Olha os comentários Vejam os comentários Uma letra verde Olha, olha A segunda página de Gênesis capítulo 1 Tem aí em cima um estudo Nesse box Vem o texto bíblico Olha a quantidade de comentários Muito bacana Aí eu viro a página No capítulo 2 Mais estudos bíblicos Mais box Olha Depois com calma você para aí o vídeo Leia mais box Olha Depois com calma você para aí o vídeo Leia aí Olha o texto bíblico Olha a quantidade de notas Explicativas, gente Sensacional Essa bíblia aqui realmente Me surpreendeu Muito boa Tá Tem sido bastante útil Nas preparações das minhas mensagens E vamos aqui para Por exemplo, eu abri aqui Salmo 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 Os livros de Salmos Temos sempre uma introdução Dos livros Olha Perfeito Você olha aí Para o vídeo se quiser Dá uma olhadinha Olha Aí vem o capítulo 2 Olha quantos comentários bíblicos Gente O texto bíblico Em letras negras E Os comentários Vou aproximar Olha Olha o quanto Olha o quanto conteúdo Fantástica E como falei para você Eu gosto de olhar Bibliostura As primeiras páginas que eu olho É sempre Gênesis capítulo 1 Em João Vou abrir para você aqui Em João Evangelho de João Capítulo 1 O texto bíblico Que a sociedade do Brasil Está usando agora É a NAA Nova Almeida Atualizada Ok Ok Aqui capítulo 1 Começa com Estudo bíblico Com artigo Nesse box Temos aqui as notas explicativas Embaixo Perfeito Muito interessante Deixa eu ver aqui Eu vou ler para você aqui João 1 1 No princípio Vou dar uma lindinha para você Rapidamente Para esse vídeo não ficar longo No princípio Versículo 1 Capítulo 1 De João Ao nos voltarmos para Deus Estamos nos aproximando De alguém maior Que não é mortal como nós Que já existia antes de nós E que continuará existindo para sempre Ou seja Uma base bastante sólida Na qual podemos nos apoiar Esse eterno Deus Entrou em contato E continua se comunicando conosco Por meio da palavra Que se tornou gente Do verbo Se fez carne Versículo 14 O termo verbo Uma saborosa riqueza do texto bíblico Pode ser aqui degustada Como explica Evaristo Mirão No grego O termo para verbo Ou palavra É logos Fonte espiritual da razão Dissenimento Inteligência e sabedoria A palavra de Deus No hebraico Davar Significa também Abelha Verbo Ou palavra Que nutre como o pão e o mel Alimento luminoso Que sustenta O caminhante no deserto João Batista O homem da palavra Inspirada Davar Profeta Vivia no deserto Midavar Conteúdo Conteúdo Fantástico E como falei para você Eu gosto de olhar Bibliostura As primeiras páginas Que eu olho Sempre Gênesis capítulo 1 E João Vou abrir para você aqui Evangelho de João Capítulo 1 O texto bíblico O texto bíblico Que a sociedade No Brasil está usando agora É a Nova Almeida Atualizada Ok Aqui capítulo 1 Primeiro Começa com estudo bíblico Com artigo Nesse box Temos aqui as notas explicativas Embaixo Perfeito Muito interessante Né É Deixa eu ver aqui Eu vou ler para você aqui João 1 1 No princípio Vou dar uma lindinha para você Rapidamente Para esse vídeo não ficar longo No princípio Versículo 1 Capítulo 1 De João Ao nos voltarmos para Deus Estamos nos aproximando De alguém maior Que não é mortal Como nós Que já existia antes de nós E que continuará existindo Para sempre Ou seja Uma base bastante sólida Na qual podemos nos apoiar Esse eterno Deus Entrou em contato E continua se comunicando Conosco por meio da palavra Que se tornou gente Do verbo Se fez carne Versículo 14 O termo verbo Uma saborosa riqueza Do texto bíblico Pode ser aqui degustada Como explica Evaristo Mirão No grego O termo para verbo Ou palavra É logos Fonte espiritual da razão Dissenimento Inteligência e sabedoria A palavra de Deus No hebraico Davar Significa também Abelha Verbo Ou palavra Que nutre Como o pão e o mel Alimento luminoso Que sustenta O caminhante no deserto João Batista O homem da palavra Inspirada Davar Profeta Vivia no deserto Midavar E alimentava E alimentava-se de energia Da abelha Divorá Para todos os momentos Da vida Agora mesmo Podemos ser sustentados Pela palavra de Deus Que nos inspire E direciona A presença de Deus Você tem uma abordagem Para os nossos estudos Deus abenço Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Até a próxima E aí Deus abençoe